E aí pessoal, boa tarde, boa tarde a você que faz parte da família do canal Gold Pot e boa tarde a você que porventura está chegando agora em nosso canal. Seja muito bem-vindo, meu nome é Flávio e será um prazer caminhar com você junto a tão sonhada liberdade financeira. Galerinha, no vídeo de hoje, o Sr. Gold Pot vai trazer pra vocês prova de pagamento do melhor projeto que nós temos no momento aqui no canal Gold Pot. Sem sombra de dúvidas, o melhor projeto mesmo. E eu estou falando aí da PixRay, galerinha. E a PixRay, nós já trouxemos aí inúmeras provas de pagamento, vários e vários vídeos. Minha internet está bem lenta e hoje eu quero sacar juntinho com vocês o bônus residual. Gold Pot, o que é o bônus residual? O bônus residual, galerinha, é um percentual que você ganha dentro da PixRay toda vez que o seu afiliado obtém rentabilidade. Isso mesmo. Então, você tem ali bônus até o sexto nível, se eu não me engano, de profundidade. Toda vez que a cota de rendimento do seu indicado tem lá um lucro diário, sobe um pouquinho, uma fraçãozinha pra você e isso vai acumulando aqui. Então, vale muito a pena indicar pessoas. Veja bem, eu já fiz saque de rendimento, já fiz saque bônus de indicação e o meu bônus, eu tenho mais bônus aqui já, somando aqui, logo logo eu vou conseguir sacar ele, ok? E tem aqui o bônus residual, que é essas frações que vão subindo aí todos os dias e acumulando. Ou seja, hoje eu não teria saque na PixRay, mas tem o saque de bônus residual que foi acumulando aqui durante o mês, né? E agora eu posso fazer a retirada. Então, vamos lá, ao vivo, fazer a nossa retirada direto pro Pix, né? Do Sr. Gold Pot. Vamos clicar em Witchdraw. Veja aí. Então, aqui, ó, aparece os três tipos de saldo, né? Eu vou vir aqui em Witchdraw bônus, de residual bônus, e nós vamos descobrir se a PixRay paga também o bônus residual, né? Então, 26 dólares. Vou selecionar aqui a minha chave Pix, que é o meu telefone, ok? E vou clicar em Witchdraw. O pagamento demora por volta... Olha, sucesso, galera. Sucesso. Demora, em média, cinco minutinhos pra chegar no meu banco. Então, eu vou pausar o vídeo, galera. Vou pausar o videozinho aqui e retorno assim que o dinheiro chegar na minha conta bancária. Lembrando que agora são três horas e quatorze minutos. Voltamos, galerinha, voltamos. E não se passaram nem cinco minutinhos. E olha aí. Prova de pagamento. Pix recebido direto na conta bancária. R$109,00 pagos pela Delfin Intermediações, que é a galera que faz o pagamento aí da PixRay. O saque mais gostoso de se fazer, galera. Bônus residual. Isso mostra que você está construindo aí uma equipe e está sendo bonificado por isso. PixRay, prova de pagamento ao vivo. Link de cadastro na descrição do vídeo. Rendimento de até 5% ao dia. Vem com o seu gol de pote. Vamos ganhar dinheiro, mudar de vida e ser feliz, galera. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.